Passa o cabo aqui, e vai lá, e solta. Ah, moleque, vai segurando, pai. Eletromais Produtos Eletrônicos Celulares, games, eletrônicos, informática em geral, venda e assistência técnica especializada. Eletromais Produtos Eletrônicos, Avenida Guilherme de Almeida, 2055, Loja 1, ao lado do supermercado Lisboa, 3343-4932, Londrina, Paraná. Eletromais, inscrito do canal, tem desconto especial. Salve, salve, rapaziada! Maicon Aragão aqui, começando mais um videozão. Rapaziada, é o seguinte, mano, quem ainda não me acompanha no Insta, primeiro link, tá na tela, encosta lá, segue eu, mano, que os conteúdos mais top, as fotos mais chave, eu jogo tudo lá, demorou? Tudo que acontece no dia a dia, é lá no Insta, que vocês vão ver, na hora, aconteceu, vai lá e pum, joga lá. Já deixa aquele likeão pra fortalecer o canal, família. E é o seguinte, rapaziada, bora fazer um videozão com a motoca, tamo precisando trocar umas pecinhas da moto, andei tomando alguns desacertos com a motoca, mano, cês tá ligado, quem me acompanha no Insta tá sabendo. Primeiro, fui abordado pelos policiais lá, fizeram eu tirar os LED da moto, já era trocar pisca, maior função, rapaziada. Não sei o que tá acontecendo na motinha, mano, a moto não tá parando na lenta, família, não sei o que tá acontecendo, vamos ter que desmontar o carburador dela, e ver o que tá acontecendo, demorou? Mas isso aí, o vídeo que a gente vai fazer hoje é esse aqui, família, ó. Vamos trocar a capa do banco, família. Vou trocar a borrachinha aqui também, que a minha arrebentou, tá ligado? Aqui, rapaziada, ó, tá vendo? Conforme a moto trabalha, a suspensão tá pegando aqui, ó. Tô aprendendo a dar uns grauzinhos, tá ligado? E quando a moto desce, ela pega aqui, família. Então o que eu vou fazer? Vou erguer a bengala aqui, rapaziada. Dar um grauzão na bengala, e vou colocar aqui uma barra estabilizadora, mano. Vai ajudar demais, tá ligado? Do jeito que tá ali, original, as bengalas trabalham diferente, entendeu? Uma trabalha de um jeito diferente da outra. E a barra estabilizadora vai fazer com que as bengalas trabalhem junto, o amortecimento trabalhe junto e pare de pegar ali. Demorou? Essas são as peças, ó. Barra estabilizadora, borrachinha. Vou trocar os dois pisquinhos dianteiros também, que aqueles ali, meu, tão feio. E vamos trocar a capa do banco. E trocar o óleo, né, parça? Que a motinha precisa de óleo zero. Então é isso aí. Partiu fazer o trampo. Acompanhe o videozão aí, que o conteúdo tá chave. Demorou? Tamo junto. Rapaziada, então bora começar o trampo aqui, mano. Vou começar soltando aqui embaixo. Olha aí, a fita. Quebrou aqui, ó. Também o suportezinho desse é baratinho, né? Então aqui, rapaziada, eu vou ter que soltar esses dois parafusos aqui, para nós podermos aliviar a bengala. Chave 12, rapaziada, para soltar. Aqui embaixo aqui foi a chave 10. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Vamos colocar uma madeira aqui, ó, pra não machucar. Aí, família, ó, tá vendo aqui? Quase um dedo, família, desceu pra baixo. Mano, com a mão, é apertar, pra apertar, é difícil. A chave fica solta demais. Primeira parte já era, parça. Primeira parte tá pronta. Vamos colocar a baradinha no lugar. Chavinha 10. Agora, vamos colocar a barra estabilizadora. Pegar uma chavinha L8. Duas horas depois. Chavinha L8 no pente, família. Soltar aqui, ó. Quata-me! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, lembrando, mano, nós não somos mecânicos, hein, mano. Eu só faço o que eu gosto de fazer mesmo, tá ligado? Mas eu não sou mecânico, eu não entendo nada disso aqui, mano. Aqui eu já vou soltar aqui. A questão agora é a ferramenta pra soltar aqui, mano. Não sei se é a mesma. O certo é que era ser uma chave de boca, mano, mas eu não tenho, família. Então, vamos fazer assim, ó. Passo o cabo aqui. Vai lá e... E solta. Ah, moleque. Vai segurando. Aí já era, mano. Como que tá zoado, tá ligado? Tudo queimado de sol, tá ligado? E a lente tá fosta. Esquinha zero. Ah, tá sem lâmpada, mano. Vamos desmontar e colocar a lâmpada nele. Aí, rapaziada, o modelo da lâmpada, ó. Aquela pingão, tá ligado? Passa a porta. Apaziada, aqui não precisa apertar até sair água, não, viu, família? Só uma apertadinha só. Fica chave. Fica pelo. Oxê, carinho, oxê. Já era. Vê se vai piscar, né? Vixi, piscou bem devagarzinho, mano. A bateria da moto tá ruim, mano. Aí, ó. Quando acelera, ele pisca normal, rapaziada. Ó. Parou de acelerar, ó lá, ó. Por isso que a moto tá morrendo, mano. Quando eu chego no sinal, tá ligado? A hora que eu paro de acelerar ela, que eu chego no sinal, ela morre, tá ligado? Ah, então é isso, mano. É a bateria. Engraçado que essas motos aqui, mano, não precisa de bateria pra funcionar, galera. Mano. Não sei quem souber, deixa nos comentários aí pra me ajudar aí, família. Será que tem que trocar a bateria, mano? Será que é a bateria? Comenta aí, rapaziada. Qualquer coisa, né, compra uma bateria, mano. Se você souber falar aí, tá ligado? Quem puder me ajudar aí. Eu não sei, mano. Sinceramente, a instalação tá certinha, tudo certinho. Mas é sim, porque quando funciona a moto, rapaziada, a hora que você acelera, que tipo, vai mais carga, tá ligado? O pisca, pisca normal. E a hora que, tipo, você para de acelerar, ele começa a entrar em pânico, tá ligado? Fica em choque, mano. Então deve ser isso aí. Mas comenta aí, deixa nos comentários aí que vai me ajudar demais, demorou? Vamos colocar o outro pisca do outro lado. Apesar que esse aqui tá zero, rapaziada. Nem sei se vira trocar esse pisca aqui, mano. Ah, não, rapaziada. Tá trincado aqui, ó. Tá com quebrada ali. Vou trocar. Já tá tudo desmontado, mano. Tô com o outro no pente aqui. Mas já troca, já. Rapaziada, bora trocar a borrachinha aqui agora. Aí. Pedacinho da velha. Estava lá dentro, tá ligado? Vou pegar uma outra chavinha, rapaziada. Chavinha 10 aqui, tá? Isso aí, rapaziada. Vamos uma peça trocada. Eu vou aproveitar agora. Já vou colocar o óleo pra esgotar. Já troco o óleo. Depois já troco a capa. Demorou? Vou dar uma seguradinha no vídeo aqui pra não ficar muito ligado. Tá ligado? Sai daí não, parça. Já volto. Aí, rapaziada. Quando vocês quiserem esgotar o óleo da moto, é só fazer isso aí, ó. Toma a moto, tá ligado? Apoiando no pezinho. E põe aí que daí ela esgota tudo o restinho. Demorou? Então é o seguinte, rapaziada. Eu vou deixar esgotar tudo o óleo aqui, tá ligado? E já eu volto com vocês colocando óleo novo. Aqui eu sempre rodo ao contrário, rapaziada. Porque essa rosca aqui é foda. Aí você roda ao contrário e volta. Tá rosqueando certinho, tá ligado? Outra coisa. Não pode apertar muito, viu, rapaziada? Essa peça aí é de alumínio, mano. Se você vacilar e apertar muito, você estoura ela. Já é. Vamos colocar o óleo, tá ligado? Comprei um óleozinho da Lubrax. Aquele último óleo que vocês viram no vídeo anterior. Vou deixar no card aí pra vocês verem. Era um óleo muito fino, mano. Eu não curti, não. Vou colocar esse aqui pra nós ver qual que é. Olha o zero, trocado. Trocar a capa do banco, família. Aí vai ser preto, hein, mano? Trocar a capa do banco é zica. Mas vamos fazer, demorou? Apaziada, voltando com vocês aqui, mano. Já escureceu, tá ligado? Já ficou de noite. E aqui é o seguinte, ó. Começamos a encapar o banco. Grampiei aqui, tá ligado? Pra ficar mais fácil de esticar. E aqui, aqui. Daí, mano. Aqui, o segredo do banco, rapaziada. Você vai esticando, tá ligado? Você estica e grampeia. Estica e grampeia. Esse lado aqui que tá meio enrugado, você dá uma puxadinha. Ó. Puxou. Aí você vem pro lado de dentro aqui e grampeia, rapaziada. E aí, rapaziada. Como tá ficando, vou terminar aqui e já mostro pra vocês como que ficou. Voltando com vocês aqui, então, mano. Terminei o tramo, tá ligado? Vou mostrar pra vocês como ficou o banco. Vou zeradinho até, família. Só aqui, nessa parte que eu não consegui tirar, mano. Banco já é velho, tá ligado, rapaziada? O certo é trocar esse banco. Mostrar por baixo como ficou. Tudo grampeadinho, tá ligado? Ficou desse jeito aí, família. Pra quem tá fazendo pela primeira vez, mano. Eu acho que ficou bom, tá ligado? Agora é só montar na motoca. Ficou zero. Só apertar os parafusos lá embaixo. É isso aí. Demorou, rapaziada? Então, esse foi o videozão de hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma ajude vocês. E é isso aí. Tamo junto. Já se inscreve no canal. Deixa o likeão pra fortalecer nós. Fica com Deus todo mundo. Até o próximo video. Falou e fui! E aí